Assim como já tenho dito em várias entrevistas para jornais e rádios, quero dizer aqui no Facebook que obviamente sou frontalmente contra o tal benefício que concedeu às esposas e cônjuges, às senhoras e senhores deputados, o direito de uso da passagem aérea. O PSDB inclusive ingressou com o mandato de segurança contra o ato da mesa. Nós do PSDB somos frontalmente contra e tivemos inclusive o voto vencido da deputada Mara Gabrilli, que é do PSDB e membro da mesa e também representando a bancada foi contrária a esse dispositivo. Felizmente o deputado Eduardo Cunha voltou atrás, muito por causa da nossa posição e esse benefício portanto já é coisa do passado. Fica a lição para o senhor presidente Eduardo Cunha de que ele deve ser mais cauteloso das providências que vieram a tomar daqui para frente, já que não se aceita mais qualquer tipo de abuso, de excesso, de desmanto, de mortomia para qualquer agente público, deputado, senador ou mesmo ministro do estado, inclusive a presidente da república e também o ex-presidente da república.